Manda, balada, tua rocha! Sou tão triste, preciso do seu amor, quero você pra curar essa dor Fecho os olhos e vejo você aqui, perto de mim No Big Song eu te encontrei, no Big Song me apaixonei Didi Patrício e Mauro Saudade, André do Comércio vai tocar No Big Song eu te encontrei, no Big Song me apaixonei Preciso te amar, com você ficar, eu quero você No Big Song Manda, balada, tua rocha! Você é tudo que eu sempre sonhei E por você eu me apaixonei Estou tão triste, preciso do seu amor, quero você pra curar essa dor Fecho os olhos e vejo você aqui, perto de mim No Big Song eu te encontrei, no Big Song me apaixonei Didi Patrício e Mauro Saudade, André do Comércio vai tocar No Big Song eu te encontrei, no Big Song me apaixonei Preciso te amar, com você ficar, eu quero você No Big Song me apaixonei No Big Song me apaixonei No Big Song me apaixonei No Big Song eu te encontrei, no Big Song me apaixonei No Big Song me apaixonei No Big Song me apaixonei Obrigado.